Em relação ao Palmeiras, cara, eu tive na época, eu acho que não tem essa história até aqui, né? Eu tive proposta do Curitiba, do Grêmio e do Atlético Paranaense, e do Vitória, pra mim. E a do Grêmio foi a mais forte, porque era o Rio Costa, até o diretor do Grêmio, que tá no... Envolveu o coração também, né? É, meu pai gremista, né? Eu, com a história do Grêmio, eu fiquei 10 anos no Grêmio, não joguei um jogo como profissional, e eu tava apalavrado com o Palmeiras, né? Inclusive, o Léo Holanda foi quem foi lá pra assinar o contrato, no Rio. E aí, o Rui Costa me liga e faz a proposta, me convida pra assistir a negociação da Arena, e eu falo, não, mas eu já tô acertado com o Palmeiras, só que eu não tinha minha liberação do Vasco ainda. Ele falou, tá, se tu não conseguir a liberação do Vasco, a gente negocia direto com o Vasco. Eu falei, aí sim, porque eu sou jogador do Vasco, né? Aí, na segunda-feira, ele me ligou, ó, eu soube que tu conseguiu a liberação do Vasco. Ele até sabia primeiro que eu. Aí, eu falei, pois é, tô no Palmeiras. Ele falou, não, mas deixa eu negociar com o Palmeiras, então. Aí, eles queriam oferecer aqueles cinco jogadores que ofereceram pelo Barcos, eles queriam oferecer por mim, pro Palmeiras. Mas, aí, eu falei pro Rui, Rui, muito obrigado, cara, pra mim é difícil. Fala, não, mas eu já dei minha palavra pro Palmeiras, tô acertado com o Palmeiras, eu vou pro Palmeiras, né? E, acho que já acontece a história do Vitória, né? No Vitória foi o Imperatório Alexandre, o Alexandre começou no Vitória. E, aí, ele falou do nosso nome lá no Vitória. E o Vitória falou assim, ah, a gente tem interesse, mas a gente só tem que definir se o nosso goleiro vai ficar ou não. Se ele ficar, a gente não precisa de goleiro. E, se ele não ficar, a gente vai precisar de goleiro. Aí, o meu Imperatório falou, tá, mas como é que vocês vão definir? Não, a gente tem que conversar com o clube dele, porque ele tava emprestado lá. E, aí, depende do clube dele. O que o clube dele definia, a gente... E sabe quem era o clube dele? Era o Palmeiras, era o Deola. Então, o Deola tava no Vitória, e, aí, ficou essa independência. Se o Vitória... Se o Palmeiras não liberasse o Deola pro Vitória, e o Deola ficasse no Palmeiras, eu ia pro Vitória. Ah, você ia. Caramba! E, aí, chegou no César Sampaio. Aí, o cara que tava fazendo a transição falou, ó, César, aconteceu isso, isso e isso, e eu preciso saber se vocês vão emprestar o Deola pro Vitória. Aí, eu vou, César, mas por quê? Não, porque eu tô levando o prazo pro Vitória, só que o Vitória tendo a independência em vocês. Se vocês liberarem o Deola pro Vitória, eu não posso levar o prazo. Ele falou, não, não, beleza, nós liberamos e tu traz o prazo pra cá. Aí, eu vim pro Palmeiras. Ah, é o efeito dominó do futebol, né? É, o efeito borboleta, né? E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco!